Quando a gente é jovem, adolescente, obviamente eu posso falar dos homens, né? Existe uma diferença muito grande quando você vai pra balada, quando você sai. Quando você tá com um amigo bonito, você pode ser um normalzão, você vai parecer feio. E quando você tá com um amigo feio, você vai parecer bonito. E eu acho que o Vitinho, ele tá passando por uma situação dessa. Porque o Atlético, ele começa 2023, marcando gol em todos os jogos, com um ataque muito legal, muito positivo. O time vem produzindo muito. E ele tem de um lado o Canob, ele tem do outro o Coelho, ele tem mais à frente o Vitor Bueno, tem mais à frente ali o Teranjo. Aí tem o Pablo marcando gol todo jogo, aí tem o Arriagada, quando entra, vai lá e faz um gol. Aí tem o Jajá, que mesmo oscilando, vai lá e faz um gol. E a pergunta que fica é, e o Vitinho? E a pergunta que fica é, cadê aquele jogador de 2021? Cadê o Vitinho que desequilibrava? Óbvio que o Vitinho melhorou em alguns pontos, a recomposição dele, ele foi super obediente, taticamente, no jogo contra o Curitiba. Mas ele não saiu do Atlético como um cara que cobria a lateral. Ele não saiu do Atlético como um jogador comum. Ele saiu do Atlético como um jogador que desequilibrava. Então, a coisa mais natural do mundo é que a torcida espere um jogador que tenha capacidade de desequilibrar. E o Vitinho, ele não vem sendo. É muito claro a diferença de ritmo, a diferença de produção do lado esquerdo. Quando tem o Coelho, quando tem o Vitinho. E fica muito claro em todos os sentidos. O Coelho corre mais, o Coelho recupera mais bolas, o Coelho pressiona melhor, o Coelho dribla mais, o Coelho trabalha por dentro, trabalha por fora, o Coelho finaliza mais, o Coelho, enfim, dá outra cara àquele lado. Quando você tem Vitinho e Pedrinho pelo seu lado esquerdo, você fica com o lado esquerdo muito pouco produtivo. E eu tô fazendo esse vídeo pra chamar atenção, porque o Vitinho, ele não é esse jogador. Eu não tenho esse papo de, ah, ficou na Ucrânia o bom Vitinho. O bom Vitinho, eu vi no último jogo do ano passado contra o Botafogo. Jogou muito. Eu vi um Vitinho sendo fundamental na Libertadores com assistência contra estudiantes, pré-assistência contra Palmeiras. Não existe esse gap tão grande de 2021 pra 2023, onde a gente não sabe o que aconteceu com o Vitinho. O Vitinho não era aquele cara da finalização, não era aquele cara dos gols, mas ele ajudava. Diferente desse Vitinho atual. Esse Vitinho atual, ele não ajuda. Esse Vitinho atual, ele não produz. E, de certa forma, ele até atrapalha. Porque a gente poderia ter uma peça melhor ali no lugar dele. O gol que o Vitinho perde na frente do Gabriel, era um gol que poderia nos dar vantagem num momento claro. E tudo bem, outros jogadores perderam o gol. Mas você parece que começa a ter um sistema ofensivo, e o Vitinho não consegue acompanhar esse sistema ofensivo. Parece um jogador aleatório em meio a tudo isso. Parece um jogador que tem dificuldade de dar sequência às jogadas mais curtas, mas também tem dificuldade de temporizar uma bola mais longa. Um jogador que tem dificuldade de parar, respirar e desenvolver o jogo dele ali, mas nas transições mais rápidas também não consegue. Fica muito difícil encontrar o cenário que o Vitinho vem conseguindo se destacar. Parece muito do canóbio da temporada passada. Parece muito do canóbio de improdutividade ali. Não de maneira positiva. E ele vê vários jogadores subindo de desempenho. Hoje, o Vitinho é o cara que menos agrega. No jogo do lado do campo, é o cara que menos agrega. É o cara que mais deixa a desejar. E isso é uma pena, porque é um jogador que tem uma ligação muito forte com o Atlético. Ver o sucesso do Vitinho depois de tudo que ele passou, é algo que eu gostaria de ver. Mas a pergunta que fica é, não precisa buscar o Vitinho de 2021. O de 2022 já produz mais que o de 2023. Não sei se é indefinição, se fica ou não fica, está atrapalhando ele. Mas fez um clássico muito ruim. Um clássico muito ruim mesmo. Agora, se a gente for falar do melhor em campo, é até chover no molhado. Eu não aguento mais botar ele nos quadros. É foco pra Terence, é 880 pra Terence. É o nosso melhor jogador. Não tem jeito. Eu não sei nem mais o que falar. Não sei como trazer uma visão nova. Parece que o Terence tem uma chavinha do time do Atlético. Porque o Terence controla quando o time vai ter essa chavinha ligada. E quando esse time vai ter essa chavinha desligada. Porque assim, era um Atlético até o Terence entrar no jogo. Foi um Atlético completamente diferente depois que o Terence entrou no jogo. Um Atlético mais perigoso. Um Atlético que dominou o Curitiba. Um Atlético que teve pelo menos 9 chances de gol. E óbvio, vale destacar. 5 assistências na temporada. 2 gols. A gente está basicamente no primeiro mês de temporada no futebol brasileiro. E já são 7 participações. Ano passado foram 26. A impressão que dá é que o número do ano passado que parecia ser extremamente expressivo. Ele vai ser superado. E eu acho que muita coisa explica o jogo do Terence ser tão bom. É um Terence com mais liberdade. O Paulo Turra, ele dá uma liberdade muito grande pro Terence ser esse cara que desequilibra. O Paulo Turra, bota o Vitor Bueno em campo pro Terence encostar mais na área. O Vitor fazia essa circulação de bola. O Paulo Turra, ele entende que o Terence é o seu melhor jogador. É o jogador que mais desequilibra. É o melhor jogador do Atlético. Então, ele tendo essas liberdades, menos compromisso defensivo. E olha que ele melhorou muito nisso. É um jogador que pega mais, que pressiona melhor, que incomoda mais. Que sabe provocar o erro do adversário. Mas com menos obrigação, dá pra sentir que o Terence, ele cada vez se aproxima mais de um cara, assim, de um nível absurdo. De um nível absurdo, que não se esperava ter no Atlético em tão pouco tempo, assim. Porque ele cada vez melhora. O amadurecimento do Terence, ele é muito nítido desde que ele chegou no clube. Defensivamente, sem a bola, mas com a bola na capacidade de desequilibrar. Eu falei que ainda falta uma atletiva dos sonhos pro Terence, até pra conquistar o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético, ele finge que não, mas ele tem muito carinho ali pela atletiva. E quando um jogador desequilibra o clássico, eu acho que, de certa forma, muda a chavinha a favor dele, né? E eu acho que tem muito disso do Terence. Pro Terence realmente assumir o papel de ídolo. Eu não acho que ele esteja longe, não. Se ele mantiver esse nível de atuação, se ele mantiver desequilibrando a favor do Atlético, ele vai chegar nesse papel de ídolo. Mas o atual momento dele é de dono do time. É o cara que vira a chavinha e o Atlético passa a ser mais perigoso, o Atlético passa a atacar mais, o Atlético passa a ter mais domínio. O Atlético passa a ser um time que literalmente controla as ações. O Atlético controlou o Curitiba. E muito desse controle foi pela capacidade técnica do Terence. Teve uma jogada, cara, logo depois que ele faz o gol, se eu não me engano, que ele dribla um, dribla dois, dribla três, bate a bola, vai pra escanteio. Cara, ia ser um golaço absurdo. Absurdo. Então, assim, o 8 e 80 não precisa ter outro dono. Ele pode ter um companheiro pra gente destacar. Mas eu acho que até o final da temporada a gente vai ver muito o Terence aparecendo por aqui. E eu torço de verdade pela recuperação do Vitinho. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.